Tudo bem, nós somos aqui o grupo que ficou responsável a falar a respeito do assunto Tesouro Direto, esse tipo de investimento, aqui nessa apresentação eu e David, mas todos os outros membros do grupo também contribuíram montando um slide, pesquisando assunto e aí também trabalhando no roteiro. Bem, vamos começar aqui explicando o que é o Tesouro Direto. Bem, o Tesouro Direto, como vocês podem ver, foi um programa do Tesouro Nacional, criado em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira, e ela permite que as pessoas físicas aí investam em títulos do governo. Aqui eu tenho algumas características gerais a respeito dele, que são, você pode realizar investimentos pequenos a partir de 30 reais, ele, dependendo do título que você escolher, ele tem aí uma boa rentabilidade, possui a liquidez diária, que é você poder tirar o seu dinheiro, assim, logo que investe, o seu dinheiro não ficar retido ali, ele pode apresentar diversos prazos de investimento, porque cada título funciona com um prazo diferente, ele é custodiado na B3 e também é garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, isso quer dizer que o seu dinheiro ali está garantido, é aquela renda que tem algum tipo de garantia, não é, por exemplo, aquele tipo de day trading ou investimento na Bolsa de Valores. Dando continuidade, explicando o que é o Tesouro, o que seria esse Tesouro Nacional que garante o Tesouro Direto, o investimento no Tesouro Direto? Então, ele é o órgão responsável por gerir a dívida pública no país, emitindo títulos e públicos federais. O BMF Bovespa, que o Mário falou, é a nossa B3, é a Bolsa de Valores de São Paulo, que faz essa intermediação entre o governo e os investidores, o que é investir no Tesouro Direto, quando a gente investe em uma ação, a gente dá dinheiro para a empresa. No Tesouro Direto, a gente empresta dinheiro ao governo e assim como a nação recebe dividendos, em troca a gente recebe os juros. E além disso, porque é seguro? Porque os títulos estão sempre sobre a Guarda Nacional ou da Bovespa, que garante sua proteção contra riscos e fraudes. E até diferentemente de uma ação, por exemplo, não corre o risco de acontecer o que aconteceu com americanas, que de uma hora para outra teve aquele problema e aí o preço desvalorizou drasticamente. No governo é mais difícil disso acontecer, dessa queda brusca acontecer de maneira rápida. Normalmente você consegue perceber antes e aí fazer o resgate do dinheiro. Isso. Bem, aqui eu estou trazendo de forma rápida mais ou menos como funciona. Você obter aí algum título via Tesouro Direto. Bem, você primeiro vai ter que abrir uma conta. Hoje em dia, a maioria das contas bancárias possui uma parte separada dentro do aplicativo que trata apenas de investimentos. Você vai escolher o título do Tesouro Direto que você pretende adquirir. Como eu falei anteriormente, existem vários tipos de títulos. Por exemplo, tem o Tesouro Selic, que baseia a sua taxa de rendimento na taxa base da inflação da economia da taxa Selic. Bem, você após escolher qual título deve ser mais vantajoso para você, você vai adquirir o título e, após isso, você pode resgatar o título no final do prazo dele para que você tenha aí o rendimento completo dele. Algumas vantagens em relação à facilidade. Ele é simples, online, com pouca burocracia. É diversificado, tem títulos disponíveis para a sua escolha, permitindo a ampla diversificação da carteira de investimentos, entre lá da inflação, a taxa de juros ou até valores prefixados. Acessibilidade, o valor mínimo é bem baixo. Pessoas diferentes perfis consigam investir e, além disso, a segurança. São todos garantidos pelo Tesouro Nacional. Bem, aqui eu estou trazendo alguns cuidados que você deve ter a investir no Tesouro Direto. Apesar de ser um título com garantias, você tem que ter alguns cuidados. O que é basicamente é que avalia o prazo e a rentabilidade daquele título antes de você investir nele. Por exemplo, eu falei lá atrás do título do Tesouro Selic, que ele é baseado na taxa básica de juros da economia. E, caso essa taxa de juros esteja baixa, não é vantajoso você investir em um título como aquele. E, aqui, acompanhar a evolução do seu título ao longo do tempo. Isso é importante porque alguns títulos vão sofrer alterações nas suas taxas de rendimento. Geralmente, essas alterações ocorrem ao longo dos anos ou a cada ano. Algumas formas de investir, né? Você consegue através da corretora, como o Mairon falou. Você também consegue via do aplicativo, do Tesouro Direto. E, por fim, através do investimento via call center, no qual o investidor pode fazer as relações pelo telefone com a orientação de especialista em investimentos. Bem, aqui, a respeito da rentabilidade do Tesouro Direto, como eu disse anteriormente, essa rentabilidade vai variar de acordo com o título que você escolher, enquanto outros títulos vão apresentar aquela rentabilidade prefixada ou vinculada à inflação. E aí, como começar a investir no Tesouro Direto? Após a escolha da corretora e ter feito a sua abertura de conta, você realiza a transferência do dinheiro a partir de R$ 30,00, um valor bem acessível. E, por fim, você consegue acompanhar o investimento de forma diária, semanal, mensal, variando de acordo com o investidor. Então é isso. Agora nós encerramos a nossa apresentação.